Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo de mais um vídeo, galera Essa vez aqui vamos gravar um vídeo Aquele vídeo clássico Abrindo as caixinhas Vamos tentar a sorte Ver se a gente ganha aquele item raro Mas eu não sei se essa caixinha Que eu ganhei tem aquele item raro Mas eu acho que tem Agora tem item raro E eu vou abrir nesse vídeo Essa caixa aqui Que é a caixa GSL2016 Vamos tentar ganhar aquele item raro Que é uma Fang Blade Alien 180 dias Nessa caixa pode vir várias coisas Tem Aug, tem Criss, tem Sheetak Tem Tactile T2 E tem Aug A3 E tem GS Tactile Tactile, sei lá O bagulho é doido mesmo Então essa caixinha, cara Ela custa 1000 de cash Uma unidade A gente tem bastante unidade aqui Eu acho que é 20 20 unidades que a gente tem No próximo vídeo eu vou abrir a caixinha New Burn 2016 tem pra vocês Então nesse vídeo a gente vai abrir essa caixinha No próximo a gente abre a New Burn Então vamos que vamos aqui Deixa eu entrar logo no meu inventário aqui Vamos abrir essas 20 Essas 20 caixinhas que a gente tem aqui Pra gente abrir Vamos lá E vamos ver se a gente ganha esse item raro, cara Vamos lá, clã Vamos lá, clã Ganhamos Sheetak Urra, 30 dias, caralho Sheetak M200 GSL E Code Python 30 dias, moleque Começamos bem Começamos bem, clã 19 caixinhas Vamos lá, mais uma caixinha 3D de Aug A3 É, tá bom 3D de Aug A3 Vamos lá, mais uma caixinha Tática de T2 3D também Boa, tá bom, tá bom 3D não é muito bom não Mas tá indo, né Vamos lá Crease 3D Ah, estamos ganhando quase tudo, cara Vamos lá, mais uma É, Aug A3 GSL 2016 3D de novo, mano Vamos lá Aug A3 de novo 7D de novo Tá bom, melhorou um pouquinho 7D de novo Vamos lá, temos 14 ainda Crease 7D Opa, 7D agora 7D, vamos lá 3D de novo Ó, estou ganhando muita Aug, cara Falta eu ganhar Deixa eu ver aqui Falta eu ganhar Essa Taticle T2 Mais a Code Python O cara não ganhou uma Python Falta eu ganhar uma Python E falta eu ganhar também Essa, essa feng Ó, ganhamos aqui A Code É, Taticle Elite T2, vamos lá Mais uma caixinha 11 caixinhas Vou logo abrindo tudo rapidamente Pro vídeo não ficar tão, vídeo tão grande Abrindo mais uma 30 dias de Sheetec de novo E Code Python, mano Nossa, a gente vai ostentar, hein Mais uma aqui 7 dias Vamos lá Mais uma Tem 9 ainda 3D de Crease Vamos lá Vamos lá Nem vi o que eu ganhei, mano Beleza, nem vi o que eu ganhei Sheetec 3 dias Vamos lá Sheetec Nossa, cara Tem muita Sheetec, mano Eu vou ostentar a Sheetec Temos Crease também Temos Aug A3 agora Temos Taticleet T2 Vamos lá Última unidade O item raro Acabou Cusão É Tetra Vamos lá Deixa eu ver essas arminhas Que eu nem cheguei a ver ainda Como que é essas arminhas Como que é o É A skin dela, na verdade Nossa, cara Olha essas skins, mano Skinzica do bagulho, mano Cê é louro 22 dias A gente conseguiu E eu acho que eu tenho Bastante dia de Sheetec, hein, cara Eu ganhei muita Sheetec, mano Cê é louro, ó Ó, tá aqui ela Nossa, cara Que bonita essa crise, hein Que delícia Que delícia de skin, cara Vamos descendo aqui A gente ganhou a Sheetec Olha a Sheetec 70 dias, mano Ganhamos também A Tlastic Elite T2, cara Que é aquela Snapzona do barulho Fodão, mano Ganhamos 20 dias Delas E ganhamos 70 dias de Sheetec Cê é louco, moleque Tá bom demais, né, clã Tá bom demais, né, clã Só que a gente não ganhou Code Python, né Ah, ganhamos sim, cara Code Python Certo 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 de Code Python E tinha alguma faca Não tinha Não tem faca, né É Então é isso, galera A gente vai jogar agora aqui Com Eu vou ativar aquela Snapzinha marota aqui A Tlastic Elite Eu acho que é isso Nem sei como que pronuncia Essa Nome dessa Dessa Snipe, cara É Tlastic Elite Eu acho que é isso Vamos lá Vamos com ela aqui Vamos equipar Essa Snipezinha Zica do bagulho Deixa eu mudar aqui Meu titulozinho aqui Vamos mudar o título Colocar um titulozinho De Sniper aqui Vamos equipar aqui Tranquilo e favorável Vamos procurar aqui Um modo Snipe Já vamos começar Dando bala nos caras Essa partida aqui Tá chamando nós, cara Já entrou Ah, mano Dois caras a partida Como assim, cara Vamos procurar uma partida Mais cheia aqui Então vamos que vamos Clans Eu achei aqui Essa Burning Hell Marotinha Vamos entrar aqui Pra gente ver a skin Da arma Que é GSL Que eu não sei O que significa Essa sigla Se é de algum campeonato De alguma coisa Do gênero Mas eu não tô ligado Muito no PB Em relação a esses eventos Essas coisas Mas essa skin Vamos ver aqui É bem bonita Tem uns detalhes azuis Bem claros Os lados escuros E um dourado Da arma Que não tá bem dourado Porque a Merturus Não tá muito boa Mas vamos que vamos O que tem de 120 Nesse jogo É brincadeira Tem muito 120 Essa arma tem só 5 7 balas Tem 6 balas Essa não tem só 5 Eu acho que as outras Tinham só 5 no pente Essa daqui tem 7 Então é bem da hora Vamos lá Mais um 120 Mano Eu vou contando Quanto 120 Eu vejo na sala É diferente Já tem 2 220 Você é louro Vamos lá Vamos lá Então vamos barrar um aqui A partida acabou De começar aqui E já tem aqui 120 Mais um 120 Aqui Vai tomar uma facada Na boca Vai tomar uma facada Mega arrombado Tira 120 Arombado Maldito capirota Vamos que vamos Os caras parecem Que estão quitando Da sala Eu não sei porque Parece que estão quitando O cara tá Ah mano Esse bicho tá pegando Um tiro Tá morrendo Cadê? Alguém me atirou aqui Eu não vi Tem um cara aqui Ah safado Ai safado Tá vendo Suarminha do cara Eu virei Atirei Só que a bala Fez uma cuvinha Variou Eu matei Vamos que vamos Vamos que vamos Os caras estão quitando Os caras estão quitando Do outro lado Não sei porque Aí é foda Peguei um aqui já Tem que entrar na base Dos caras Pra tentar matar os caras Porque os caras Não querem sair da base Aí complica Né clã Vamos lá Os caras quando saem Da base Saem piscando Também Ah meu Deus Ia ser um PC Se não estivesse piscando Os dois Os dois Os caras estavam piscando Ia ser um PS Nesse 120 Nesse 120 Mano Nesse arombado Aí de 120 Cadê Cadê Olha que tem Aqui ó Ah meu Deus Cara Eu chego lá E morro Mano Cara No outro time Só tem 120 Agora que eu percebi isso Não tem um personagem de 100 Só 120 O outro time Arrugou meu kill Ó achei um 100 Aqui ó Tinha um personagem de 100 É raro cara Um personagem de 100 É raro Morri pro eu Sou a lenda O cara é a lenda Do game Ah Sai de brincadeira Mano Ah Meu Deus Cara De madeirão 120 Estamos tentando De madeirão Cara 120 é de evento Pode Tenho certeza disso Não pode ser normal Meu Deus Cara Como eu tô ruim Véio Mais um aqui Já vamos subindo aqui Ó Tão 9 barra 6 Clã Partida de 120 Onde a gente só teca Tiro no cu do 120 Aqui Mais um aqui Mais um Ai meu Deus Cara Não Cara E assim O prison shop Já perdemos Dois prison shop Cara O cara tava Não Vocês viram Que ia sem prison shop Mano Com certeza Que ia sem prison shop Que ele tira Não tem como Ah Da onde Velho Da onde Amanda Amanda Nudes Aí pra nós Amanda Ó Tem uma arombada Ali ó Aparece Niguinha Não vai aparecer Não A gente vai ter Que matar ele Aqui ó Cadê Aí eu vou tirar A mira O cara vai aparecer Mano Porque essa Lady Murphy É foda Já vamos por aqui Já que tem um arombado Aqui Tiro no arombado Já tem mais um aqui Né O cara tá parado Aqui já Tem mais um aqui Já Mais um aqui A gente errou Já vamos correr aqui Galera Já tira aqui Mata os caras Aqui Já corre aqui Pra ajudar o brother Aqui 120 aqui O cara vai vir Atrás de mim Aqui ó Já veio Faleceu A gente tá só seguindo Aqui as cal Vamos lá Vamos lá Vamos só na marotagem No maroto aqui 120 aqui ó Meu Deus do céu Cara Tem um meio 120 Só o cara passando ali Meu Deus vai passar Não vai deixar ele passar não Nossa Explodimos a cabeça dele Mano Já vamos avançando aqui ó Pegando 120 aqui ó Erramos aqui um tiro Já Ah mano Erramos dois tiros Muito easy Vamos lá 17 barra 9 Vamos aqui Vamos Full 120 Outro time Mas a gente é zicão A gente mata 120 A gente mata tudo Clã Ah Errei mano Pegou na parede Vem Que que não vara Se varasse Ai meu Deus do céu Vamos lá Vamos time Vamos time Ó o cara ali embaixo Matando meu amigo Não cara Oh Oh Ah na As costas Ah na faca Respeita a polícia Respeita a polícia 720 Nossa senhora O cara Agora vem com sangue Nos olhos Deu um tiro na minha boca Arrancou tudo Arrancou tudo No meu dente Que eu tinha E vamos aqui Cara lembrando Não esquece o seu like No vídeo Que fortalece Pra caramba Aquele seu like Ajuda bastante o canal Motivo bastante Pra trazer vídeo Que o cara Tá vindo aqui De feng Mas que é isso Pra que é isso Brother Não precisa disso Brother A gente vai aqui Na humildade mesmo O cara falou Só tech 120 Claro mano Você quer que Que mate Esse cara tá parado Na base Por que cara Vai dar aqui pra nós Ui Corre Me ajuda Me ajuda Brother Me ajuda Brother Me ajuda Brother Muito obrigado Você me salvou Morre aí Brother Agora Morre aí Que eu mato Morre que eu mato Muito bem Você correu Por que mano Nossa Agora eu sei Por que você correu Porque tinha 10 cara Mirada ali Né brother Vamo que vamo Time Pegamos Ah O cara papou Nossa Errei Muito easy Vamo lá Já vamo virar aqui Ó Esse cara Esse cara é chato Mano Ele só morre Na Ele vem na faca E só morre Mas não desiste Ele vem de novo aqui Morreu de novo Ele vem na faca E morre Tá ligado Ele não desiste De ir na faca Ah naquele que eu tirei Helmet Mano Ah Mano Essa snipe Quando eu jogo Essa snipe Com o silenciador Cara Só teca Aí quando o cara Joga com ela Me dá um tiro E mata Beleza Bebe Pegar mais um aqui Já Mas vem ele Ele não cansa De vir na faca Esse arrombado Meu Deus Ele tentou Acho que eu tô errando tudo Eita porra O cara tá me salvando ali Mata ele Brothers Mata eles Brothers Obrigado Cara O motivo Tá me ajudando muito Como assim Mano Como assim Mano Cara Você atira De frente Se fosse até Que tinha matado Porque a bala Dessa sniper Varia Você atira reto A bala não vai reto Meu Deus do céu Vai ver ele na faca Esse cara Vai ver ele na faca Ele é chato Vamos lá Clã 15 barra 5 Estamos aí Metade dos kills Matamos Matamos mais que a metade Do que morremos E nós já vamos Nossa Matou aqui o brother Me salvou Obrigado Patox Olha o Patox Moleque é zica mesmo É um bichão mesmo Esse Patox É um bichão mesmo O cara já vem me atirando aqui Sem respeito A gente já vai Ah mano Tô muito ousado Tô muito ousado Tô invadindo a base dos caras Sem respeito Joga mais seca Agora vamos jogar mais safe Seis minutos pra acabar ainda Estamos ganhando de 80 a 57 aqui a partida Os cara não quer avançar aqui É Pegamos um aqui já Erramos um aqui Cara os cara mais de Os cara andando Eu acerto O cara parado eu não consigo acertar Que doença é essa que eu tenho Que doença é essa que eu tenho O cara vindo na faca aqui já Mais um aqui Ah meu Deus Beleza Então a sua L11 Mata com um tiro Meu sonho é que a minha L11 Matasse com um tiro Ai meu Deus Eu tô muito doença Eu tô muito doença Não consegue me acertar Ainda bem né Ainda bem né Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano Hoje não é meu dia Hoje não é meu dia Pra jogar de naipe Já desistei a corrida lá Ficar por aqui mesmo Obrigado brother Me ajudou aí Nossa peguei o cara Na passada final ainda Pequei Tz Matou O que Acabou a bala Me ajuda Brother Me ajuda P-8 a 18 Vamos lá Fica aí faleci china china e gama e morreu porque morreu faleceu mais um aqui em correu faleceu vamo lá time 41 será que o saque faz 50 kill mano mais 10 killzinha meu deus do céu fui mirar na bunda da nigga correu vamos time vamos time 41 será que a gente faz 50 aqui o cara acha que consegue 4 minutos pra acabar faltam em vários kills ainda meu deus cara assim a gente vai conseguir não morrer no easy assim não vai dar não a concentração em concentrar aqui já vamos ficar miradinho aqui ó meu deus mano como assim velho ela já veio tirando mirando ai ai mas dá não vamos lá time e acabou cento e vinte quio horas era cento e vinte cara achei que era cento e sessenta por isso que nem não ia dar de qualquer jeito e aí eu espero que você curtiu o vídeo cara se você gostou já sabe deixe aquele seu like porque fortalece pra caramba aquele seu like nos vídeos cara isso motiva nós traz novos vídeos então deixe aquele seu lequezinho é nós tamo junto valeu falou um abraço até o próximo vídeo e fui